Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me